Ó, mais uma notícia pra você agora, tá? Dá uma olhada nessa aqui, ó. Batida entre carro e caminhão mata bebê e outras duas pessoas na PR-090. Esse acidente aconteceu ali nas imediações da cidade de Sapopema. Os detalhes pra você na tela. Uma batida entre um carro e um caminhão causou a morte de um bebê e de outras duas pessoas. No fim da tarde de quarta-feira, dia 24, em Sapopema, no norte pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na PR-090. De acordo com a polícia, o caminhão e o carro seguiam em sentidos contrários e bateram de frente no quilômetro 262, por volta das 17 horas e 30 minutos. Com o impacto, o motorista do carro de 41 anos e uma passageira de 22 anos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ainda no carro, um bebê de um ano e sete meses chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Sapopema. Mas não resistiu aos ferimentos e também morreu, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. O motorista do caminhão não se machucou. A PRE informou que ele passou por um teste de bafômetro que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. As causas do acidente serão investigadas. O motorista do caminhão não se machucou.